Outra dica gente, nunca bote joelho aqui nessas curvas não, senão mata a pressão da água, sempre usando curva, tá vendo? Quando você ligar o chuveiro fica bem forte. Aí rapaziadinha, chega de sofrer, gastar dinheiro com o pintal, ficar o dia inteiro passando a faca no portão, lixando, corrente, em preferência em termos de alha, dessa aqui tá nova. Duas voltas. Ponto aí pro corpo. Bora. Ponto aí. Ponto aí. Aí ó, pra quem não tem experiência, valeu? Ó, a altura deixo 2,20 lá, pra não ter trabalho. E aqui se a caixa é 85, fora fora, você já deixa uma porcentagem boa já, também pra você não se atrapalhar. E aqui se a caixa é a caixa é a caixa é a caixa. E aí, você já deixa uma porcentagem boa já. E aí, você já deixa uma porcentagem boa já.